Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar um almoço de preguiçoso, assim, em pleno sábado, com o restinho de tudo que tem na geladeira. Comecei usando aí um gominho e meio de calabresa frita no azeite, uma cebola, três dentinhos de alho, um tomate coentro, uma latinha de milho verde. Coloquei também cebolinha, azeitona e saí refogando tudo. Duas xícaras de arroz branco, açafrão, páprica defumada e sal a gosto. Dei uma misturada pra refogar ainda mais um pouquinho e coloquei quatro xícaras de água. A água, já usei água fervendo mesmo, porque já facilita aí na hora do cozimento, já é mais rápido ainda. Quando eu coloquei as quatro xícaras de água, eu contei uns dois minutinhos e ela já começou a ferver, porque realmente já tava quente, né? Mas se você quiser usar a temperatura ambiente, não tem problema, tá? Coloquei a tampa e aí coloquei em fogo médio e contei 15 minutinhos. O arroz já ficou desse jeito. Aí eu olhei na geladeira, achei umas folhinhas de queijo mozzarela. Minha filha, a gente fez o milagre da multiplicação. Na última fatia eu rasguei no meio, fechei tudo, deu tudo certo, botei a tampa e esperei o queijo derreter com o fogo desligado já, tá? Porque o arroz já tava cozido. E olha isso, gente, parece um prato especial, mas é um arrozinho preguiçoso, super rápido, simples, fácil de fazer. E tudo que a gente tem na geladeira a gente pode colocar aí, que vai dar muito certo. Espero que vocês tenham gostado.